Olha só, de qualquer jeito, não vai dar pra abrir esse cadeado com... como é que é? Grampo. De qualquer jeito, a gente não vai conseguir abrir esse cadeado com grampo. Isso só na ficção. Como é que a gente vai abrir a mala? Como é que é, menina? Que eu também não sei. A não ser que a pessoa trabalhe nos Correios. Que gemelo! O próprio. Selado ou inspecionado. Que pintosa, né, gente? Se tem uma coisa que eu aprendi trabalhando nos Correios, foi inspecionar malas. Travas e cadeados. Isso por segurança. Isso pra me sentir... Isso por segurança. Isso pra me certificar. De que nada é ilegal está sendo transportado dentro das maletas. Pronto. Está aberto. Gente, como é que você conseguiu isso rápido assim? Digitando a senha que a maioria das pessoas coloca, 0, 0, 0. Que masculina. E se não for 0, 0, 0? Tente, 0, 0, 0, 1. Mas isso não foi 0, 0, 1. Tente... Não sei. As três tias do Zap já pararam com as teorias da conspiração. Porto, finalmente, abrir a mala. Eu, hein, gente? Gente... Olha isso! Passada! Gente, olha, gente! Que barulho de brilho é esse que eu estou ouvindo lá de trás? Ferdinando, Ferdinando simplesmente encontrou um colete cravejado de pedras preciosas. Ah, fala sério. Pedra preciosa, isso aí vende no Mercadão de Madureira, gente. Não! Isso aqui é pedra preciosa sim, viado! Olha isso! O Ferdinando já falei, precisamos me chamar de viado nessa temporada. Não vai que cola exclusivamente. Eu sou hétero. Tá bom, Lobião. Mas eu chamo até minha mãe de viado, viado. Olha só, gente, eu tenho certeza que essas pedras aqui são originais mesmo. Isso aqui é uma safira. Viado! Gente, então nós vamos sair da pindaíba, é isso? Gente, olha essa palavra, pindaíba. Eu não vou nem mais precisar falar essa palavra, que é uma palavra o quê? Esdrúxula. Que é mais esdrúxula que a própria palavra o quê? Esdrúxula. Gente, bora esmerilhar essa esmeralda aí. Não encosta! Vamos esmerilhar esse canal. Ninguém encosta! Isso tudo é do Cid. É do Cid. É do Cid. Pobre! Gente, Paulinho, encerra. Eu não sabia que estava no episódio, desculpa. Também não. Desculpa, eu estava dormindo lá atrás e eu estava escutando esse negócio aí de joia, de herança e herança é coisa de família. E eu sou família porque eu sou primo. Ai, gente, que primo? Primo é praticamente nada. Esse aqui é muito mais da família, que é quase filho, né? Tem esse aqui que é quase genro, genra, no caso. Tem eu que sou quase enteada e minha mãe que é viúva. Que isso, gente? O Cid está vivo. Ai, mas na hora da herança ele vai estar morto. Minha herança, você quer dizer, né? Era! Era a sua herança, tá? Não é mais, porque agora você vai ter que dividir com todo mundo. Ô, gente, eu estou chocada com vocês, tá? Olha só, primeiro que se isso aí fosse pedras preciosas, o Cid teria falado com a gente, tá? Agora, segundo, que vergonha da atitude de vocês. Que vergonha. Vergonha? Vergonha. Vergonha? Dá licença aqui. É o cara usar um negócio desse todo caindo aos pedaços, caindo nas pedras. Entendeu? As pedrinhas. Olha lá, tudo caído. Dona Jô, isso é capenga mesmo aqui, Jô. Olha, tá caindo. Eu vou levar até uma dessa pra mim, sabia? Porque papai vive com a cabeça meio voada. Então eu vou guardar duas, só duas, tá, gente, que eu estou levando. Dá licença.